No momento de crise, o trabalho incansável dos servidores públicos nos fez recuperar a esperança. Mas agora, essa nossa única certeza tornou-se uma incerteza. A reforma administrativa põe em risco os serviços essenciais à população e leva o país ao caos total. É a incerteza do futuro do Brasil. Não a PEC 32. Fonacate. Fonacate.